Esse episódio de Bob Esponja começa no Siricascudo, com o Lula Molusco extremamente incomodado, com a forma feliz, e digamos que também bem barulhenta, com que o Bob Esponja tava reagindo enquanto lia alguma coisa ali. A gente então descobre que o que ele tava lendo era nada mais, nada menos, do que os horários de trabalho no Siricascudo. E quando o Lula Molusco, sem entender nada, pergunta o que tinha de tão legal naquilo, afinal, o Bob Esponja responde que aquele era o livro feliz dele, porque tinha sido ali no Siricascudo, onde as lembranças mais felizes dele aconteceram. Em um determinado momento, ele faz uma certa pergunta que, pra maioria das pessoas, tende a não ser tão difícil assim de responder. Ele pergunta ao Lula Molusco qual era a lembrança mais feliz dele, só que depois de ficar lá pensando por um tempo, ele simplesmente não consegue achar uma única lembrança feliz em meio às memórias dele, e chega à conclusão de que no fim das contas, não devia ter nenhuma. O que é algo, no mínimo, bem triste. Quando a gente tá passando por um momento muito difícil, se sentindo meio deprimido, é bom ter lembranças felizes que confortem a gente, que nos lembrem que existe muita coisa boa por aí, e que a vida sempre vai ser feita de altos e baixos. O Lula Molusco, no começo, tenta negar e dizer que isso era idiotice, mas logo cai na real e percebe que, na verdade, era algo terrível. O Bob Esponja, então, percebendo o quão triste que ele tava por conta disso, diz que o ajudaria a criar a primeira lembrança feliz dele. Os dois, então, começam a correr atrás de fabricar momentos felizes. Eles ouvem um pouco de música, vão ao museu, e até dão uma volta em um balão de ar quente. Mas a questão é que todas essas coisas acabaram saindo completamente diferente daquilo que o Bob Esponja tinha planejado na mente dele. E, na realidade, tinham sido um desastre total. Tudo que eles fizeram foi criar mais algumas lembranças bem ruins pro coitado do Lula Molusco. Depois de passar por tudo isso, ele disse que era hora de encarar os fatos. Ele nunca iria ter uma única lembrança feliz. E se tivesse, com certeza não ia ser com o Bob Esponja. Convencer a si mesmo de que jamais seria feliz na vida foi algo que destruiu o Lula Molusco. Mas eu acho que também ia destruir qualquer um, né? Nas próximas duas semanas, ele se tranca em casa e cai em uma depressão profunda. Deixando com que a casa virasse uma bagunça, ficando com uma aparência péssima e evitando qualquer tipo de contato com os outros. Principalmente com o Bob Esponja, que ficava o tempo todo tentando descobrir como ele tava. E chega uma hora em que o episódio até insinua que ele faria algo com uma corda, que eu nem posso citar aqui. Mas pro nosso alívio, ele só tava pendurando uma gaiola. Esse episódio é bem mais pesado do que parece. E demonstra muito bem o porquê do Lula Molusco ser do jeito que ele é. Sempre andando por aí amargurado e frustrado com a vida. Afinal, como isso podia ser diferente, né? Se tudo aquilo que ele carrega consigo são os momentos ruins ou monótonos pelos quais passou. Sentindo que não é capaz de alcançar a felicidade, por mais que tente muito. E vendo a gratidão se tornar um ponto cada vez mais distante. À medida que é consumido por um céu escuro de lamentações, arrependimentos, pessimismo. Parecendo que todo mundo ao redor dele conseguiu encontrar a felicidade de algum jeito. Todo mundo descobriu esse segredo. Recebeu essa dádiva. Esbarrou com aquilo que o fazia feliz por acaso. E isso criou uma lembrança feliz. Mas ele não. Por mais que olhasse pra todos os lados, por mais que tentasse através da música, da arte ou de qualquer outra coisa nesse mundo. Parecia que, simplesmente, ele não aprendeu a ser feliz. E aí eu te pergunto, depois disso, o quanto que o Lula Molusco se torna um personagem humano e identificável? O quanto que um episódio de um desenho consegue ser profundo? O Bob Esponja não se conforma de jeito nenhum em ver o Lula Molusco naquela situação péssima. E fica determinado a fazer alguma coisa pra ajudar. Ele, então, arma um plano pra tirar o mesmo de casa contra a vontade dele. E o traz até o Siri Cascudo, onde revela que tinha organizado uma grande festa pra fazer com que ele se sentisse genuinamente feliz pela primeira vez. No entanto, o Bob Esponja diz que nenhum dos convidados tinham vindo, porque tinham outras coisas pra fazer, ou então porque tinham ficado doentes. Mas não tinha nenhum problema, porque ele encheu o lugar com várias réplicas feitas de papel machê de si mesmo. A questão é que o Bob Esponja tava tentando deixar o Lula Molusco feliz, fazendo algo que deixaria ele feliz. Uma festa com um monte de gente era algo que ele gostaria muito de receber. Mas o Lula Molusco era uma pessoa totalmente diferente. E ele não enxergava isso do mesmo jeito que o Bob. Aquela passava longe de ser uma lembrança feliz pra ele. O Lula Molusco, então, finalmente chega no limite e diz que parece que o Bob Esponja simplesmente não entendia. Ele não queria mais ter uma lembrança feliz nesse ponto. Em seguida, ele surta e começa a correr pelo Siri Cascudo, destruindo cada um dos bonecos de papel machê que o Bob tinha feito. O que, de certa forma, ironicamente, acabou fazendo com que ele se sentisse vivo. Assim, criando a primeira lembrança feliz dele. E ele não queria ter ido naquele lugar. Não tinha nada nos planos. Mas, mesmo assim, acabou encontrando felicidade aonde menos esperava. De um jeito que nenhum de nós esperava também. E no último minuto. E essa, talvez, seja a mensagem desse episódio. Talvez a felicidade tá aonde a gente menos espera. Sempre tão perto, mas, ao mesmo tempo, parecendo tá tão longe. Parecendo ser tão impossível de alcançar e complicada. Mas, e se não for? E se tiver só em uma pequena mudança? Em uma pequena atitude diferente? Ou em, sei lá, algumas palavras que nunca são ditas? O importante é que a gente nunca desista de procurar. E se mantenha forte, entendendo que a vida não é feita só de felicidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto